Olá meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos a começar mais um vídeo aqui no canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Matambo Azevedo e vos falo a partir de Moçambique, o país que fica no sudeste do continente africano. Meus amigos, este vídeo vou poder vos mostrar o trabalho que lá vamos fazer o dia de hoje, aqui em casa, sobre a construção da nossa casa. No vídeo anterior eu acabei mostrando a compra de 10 sacos de cimento, graças a muitos inscritos que proporcionaram sua ajuda. E neste vídeo vou poder ir levar a Réa, visto que aqui não tínhamos a Réa. Tínhamos pouco resto daqueles sacos, daqueles primeiros blocos, né? Mas era pouco mesmo, era por conta de um saco. Mas no dia de hoje vou poder compartilhar para vocês que recebemos mais apoio graças a nossa amiga Andréa Ludogel. Acabou-nos passando R$ 230,00 para carregar duas caladas de Réa. Então, isso de louvar a Deus, né? O trabalho está sempre abençoado graças a essa nossa irmã, que está a nos ajudar bastante. E no dia de hoje vou poder ir carregar essas duas caladas de Réa. E dizer também que os amigos que acompanham o canal temos uma vaquinha solidária sobre a construção da minha casa. E para os amigos que acabam chegando recentemente, dizer que este é um trabalho que está fazendo o povo brasileiro para a minha vida. E já temos bloco já feito e assim já vamos mandar bater de novo 450 blocos. Contando 10 sacos, né? Porque eu estou mandando fazer o bloco 10. Significa são 450 blocos. E já já vai passar na vossa telinha o fabrico de blocos. E se Deus quiser, em breve vamos também atualizar sobre a construção da casa. Para que isso aconteça, então ajude o trabalho. E o Pix está aí na descrição e também o Zap está aí na descrição, né? Então apoie o nosso trabalho e vamos fazer a diferença. O pouco que você vai proporcionar vai fazer a diferença. Então é isso. O dia de hoje sou mais uma alegria porque vamos carregar a Réa. E quem sabe o dia de manhã vai já começar os mestres fabricados de bloco. Portanto, já temos o dinheiro de mestre. E a nossa amiga Andréa Ludogeira acabou passando todo o dinheiro de fabrico de bloco. Então não vamos preocupar mais. Vamos preocupar só de mais de arreia e mais de cimento para que nós possamos terminar a nossa meta. E os amigos podem me perguntar, né? A sua meta é qual? A minha meta, segundo a planta que eu mostrei aos amigos, é de 1500 blocos. E já já vamos alcançar isso, graças a Deus. Vamos. Mais um dia de trabalho, meus amigos, seja bem-vindo. Hoje é o dia seguinte, depois de nós levarmos a primeira calada de arreia. E eu mostrei num vídeo curto que eu fiz a primeira calada de arreia, o dia de hoje. Aliás, o dia de ontem não foi possível a gente levar todas as duas caladas, pois o nosso mestre, né? O nosso condutor, ele tinha ido levar alguns irmãos da igreja, já que ele faz aluguel o carro dele. Então, no dia de hoje, vamos continuar levar a nossa arreia. E o dia de hoje vai ser aquela dia de alegria, completarmos a segunda calada de arreia. E deixa eu vos mostrar a primeira calada, depois vamos já descargar a segunda calada. Então, vamos a isso. E não esquecer, amigos, ajuda esse trabalho, porque esse trabalho é de muita gente. Então, não me deixe sozinho. Peço que compartilhe com aquilo que puder. Mesmo sendo pouco e muito, faz muita diferença. E também, meus amigos, deixa eu vos dizer o seguinte, já temos uma ajuda que recebemos na live acerca da compra de um terreno. Deixa eu vos mostrar o terreno daí, mas o propósito do vídeo não é vos mostrar um terreno, mas irei vos mostrar também, no vídeo seguinte, mostrar todo o terreno, como que está. Sugeriram para que nós possamos continuar ou começar com o nosso trabalho da Galicerce. Pois, aqui é onde que fazemos o nosso trabalho da construção ou fábrica de blocos. Aqui não é possível a gente começar com o Galicerce, como eu disse à noite. Aqui é o sítio que a gente bate os blocos. Então, o pátio que a gente estava referindo ao terreno é este. Veja só, é um terreno enorme, porque o nosso terreno termina nessas flores aqui. Então, daqui para lá, é terreno de uma pessoa aí que está vendendo. Veja só tudo, se custou a rodear, este aqui é o terreno. E no vídeo, no próximo vídeo, irei vos mostrar acerca deste terreno aqui, qual é a dimensão, é de querer contar para vocês, qual é o quanto custa e tudo isso aí. Esta é a nossa primeira calada de arreia que a gente carregou. Eu disse e mostrei para os amigos num vídeo curto, esta é a primeira. E no dia de hoje vamos ter a segunda calada, daí seguimos para o fábrico de blocos. O carro este que já está chegando e a gente vai poder descarregar já a nossa arreia, para que nós possamos continuar com o fábrico de blocos. E no dia de hoje, vamos lá. O trabalho do dia de hoje, meus amigos, está a ser descarregado com as próprias pessoas, né? que lá mandam carregar a arreia para o carro. E por que que faz isso? Nós reclamamos, né? Porque o habitual é que eles que vão vir descarregar a arreia, né? No dia de hoje, então, eles vieram descargar, porque compramos em quantidade também, né? Duas caladas, então eles têm direito de descargar. Então é basicamente isso, veja só. Que lindo, né? A mulher chamou a descargar o nosso montão de arreia e ficou muito cheio a nossa arreia. Já são duas caladas, foi bastante suficiente para as duas, aqueles nossos sacos. Então significa, assim já vai poder começar o nosso trabalho de fábrico de blocos já já, né? Porque já preenchemos a nossa meta. Nós vamos esperar preencher a meta e também estávamos a esperar dos meses que precisavam trabalhar no outro sítio. E já já vai passar na vossa telinha o fábrico de blocos, meu irmão. Essa já é a nossa quantidade de arreia que já temos no dia de hoje. Duas caladas, já preenchemos com sucesso. E já confirmamos tudo com um precinho. E já disse para vocês, né? Que foi 230 reais as duas caladas. Temos tudo certinho. As nossas duas caladas com sucesso eu mostrei para vocês e vocês viram. Graças a Deus, graças a muitos irmãos que torcem no nosso trabalho, que torcem para a nossa construção da casa. Para que possam ver a construção da casa em andamento. Então muito obrigado a nossa amiga Andrea Luduzeri pela sua participação da nossa vaquinha. Ou seja, pela sua generosidade de nos proporcionar esse apoio de Duas Caladas de Arreia. Já preenchemos com sucesso. Então eu espero que no próximo vídeo é de trazer novidades. Ou seja, fabrico de blocos e outras novidades que vocês não podem perder aqui no canal. Meus amigos, nós estamos a encerrar este vídeo. Espero que vocês gostem e participem na vaquinha. E volto a dizer que o Pix está na descrição. O Zap também está na descrição. Apoiem o nosso trabalho sempre. Abraçem o nosso trabalho para que já já possamos iniciar com a construção. Então é isso meus amigos. Espero que vocês gostem deste vídeo. E até no próximo vídeo. Tchau meus amigos.